Fala comunidade brasileira de Massachusetts, meu nome é Manuel Parreira Hoje estamos aqui na inauguração do Black Bull Meat Market Mais uma unidade para atender a comunidade Temos um açougue, temos uma mercearia completa com produtos do Brasil Também fazemos remessa de dinheiro Estamos aqui 7 dias na semana, das 8h às 8h, tá bom? Vem nos fazer uma visita com vocês, Black Bull Meat Market Vem nos fazer uma visita com produtos do Brasil Vem nos fazer uma visita com produtos do Brasil Vem nos fazer uma visita com produtos do Brasil Obrigado.